Olha só, gente, preste atenção. Um homem foragido, lá do estado do Goiás, ele foi preso por homicídio, na cidade de Monsenhor Gil. De acordo com a polícia, gente, esse crime ele cometeu lá em 2011. A polícia civil está com uma operação chamada Lembrados, indo atrás, ó, desse tipo de foragido da justiça, desse tipo de criminoso, ó, que há muito tempo, ó, está devendo à justiça. Os detalhes, aqui, ó, no Cidade Alerta. A equipe de policiais da 18ª Delegacia de Monsenhor Gil deram cumprimento ao mandato de prisão contra um homem que estava foragido desde 2011. Ele teria matado um outro homem em Goiás. Puxou um ano de presídio lá e, desde então, fugiu. Estava aqui na região de Monsenhor Gil. No dia de hoje, os policiais da 18ª Delegacia conseguiram realizar a prisão do mesmo. Demos cumprimento ao mandato de prisão da cidade de Cachoeira Dourada, no estado de Goiás, pelo crime de homicídio. Como os senhores chegaram até ele e conseguirem levar? Com isso, de populares, na região. Porque ele é da região, sim. Na BR-316, no KM-60, próximo à empresa Picol. Fizemos uma blitz lá e tivemos notícia que ele vinha pela BR e abordamos ele. E esse crime, motivo? Ele relatou que foi uma bebedeira, que ele estava bebendo num bar. Chegou um indivíduo, ele discutiu com esse indivíduo. O indivíduo partiu para cima dele com uma faca. Segundo ele, ele tomou essa faca do indivíduo e golpeou ele no pescoço. Desde então, ele voltou para o Piauí. Aí, ele puxou um ano e seis meses no presídio, no estado de Goiás. Aí, ele foi posto em liberdade. Aí, veio para o Piauí, para o Monserio Gil. Aí, ele está na região de Monserio Gil desde 2013. Segundo ele, não tinha conhecimento desse mandato de prisão aberto. Veio para o Piauí, achando que ele ia ser preso. Está aí. Cadeia nele, viu?